Música O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de leite do país, sendo que por dia são produzidos cerca de 10 milhões de litros de leite. Para debater questões econômicas e sobre o futuro do mercado da área, ocorreu no dia 24 de outubro o segundo Fórum Itinerante do Leite. Este fórum reuniu cerca de 450 pessoas, entre alunos, professores e profissionais da área. O fórum, ele é um fórum mesmo itinerante, então a cada 3 meses, 4 meses, ele debate algum assunto que está na moda, algum assunto de preocupação ou não. Então no primeiro fórum foi rumo à excelência. E esse segundo fórum, caminhos da competitividade. Então o que foi bastante discutido, preço de leite, qualidade de leite. E agora à tarde, né, estão acontecendo as oficinas técnicas, daí elas são mais específicas. Então o estado da sanidade do leite, a sucessão familiar, políticas públicas e também inspeção, legislação e inspeção de leite. O segundo fórum itinerante do leite, ele está tratando especificamente da competitividade. Então é importante para o setor lácteo gaúcho, para que ele possa ter a condição de obter seus resultados, manter as famílias em sua atividade e fazer com que as indústrias também tenham resultados para reinvestir no próprio negócio. E para que nós possamos buscar mercado externo e também que podamos proteger de importações que entram para o Brasil com valores mais baixos do que os nossos. Então a questão da competitividade, para que nós possamos analisar nossos pontos fracos, nossos pontos a melhorar, esse é fundamental para que a gente possa crescer e desenvolver de base sustentada. Uma preocupação que o consumidor tem que ter é, pela mídia mesmo, saber quais as empresas não foram pegas na operação leite compensado. Então seria interessante o consumidor estar bem atento para saber qual empresa não está nessa operação e comprar leite com qualidade assegurada. Nós tínhamos uma falha muito grande na parte do transporte de leite, que era uma área que não tinha regulamentos ou os regulamentos que atendiam eram os meios da indústria, quanto a frio, a chegada especificamente do leite e não o trânsito dele entre a propriedade e a plataforma. A lei do leite, a intenção foi regrar esse vácuo que existia entre uma parte e outra e dar garantia de segurança para que esse produto chegue em condições adequadas até a indústria e depois, claro, até o consumidor final. Nós estamos tirando um pouquinho aquela ideia de que é uma lei nova do leite. É uma lei nova para o transporte do leite entre o produtor e a indústria. Na verdade, as regras todas que já existem são muito bem consolidadas, tanto em inspeção como na produção leiteira. Tem instruções normativas do Ministério da Agricultura, é bem completo. O pessoal, via de regra, desconhece que seja uma legislação para o transporte. Às vezes, imagina que a gente alterou legislações que já existiam. Não, ela só pegou um ponto específico da cadeia. E é isso que a gente está trabalhando mais, é para dar publicidade. E hoje temos produtores reunidos também, não só o pessoal da indústria, algumas representantes de prefeituras, enfim, que estão, muitos tendo contato a primeira vez. E isso é importante, porque toda indústria, seja ela com inspeção municipal, seja ela com inspeção estadual ou federal, dentro do Estado do Rio de Janeiro do Sul vai ter cumprido essa legislação. E já, a sensibilização, o momento agora é sensibilizar o pessoal para entender, porque dia 26 de dezembro entra em, a lei começa a valer de fato, vai começar a ser cobrada, tem as autuações e a gente não quer chegar ao ponto de ter autuações. Queremos que todo mundo se enquadre rapidamente, não é difícil, claro, não é uma coisa impossível, e se consiga trabalhar bem em toda a cadeia. O trabalho feito também aqui pela universidade, juntamente com o nosso sindilato, do qual eu fiz a organização deste evento, onde teve a participação também aqui da FETAG, da FAMORS, da FARSUL, do Ministério da Agricultura, da Secretaria da Agricultura, da Embrapa, quer dizer, são diversas entidades que abraçaram esta causa. Pelas entidades envolvidas, dá para dizer do sucesso do evento, e pelo número de pessoas que aqui tiveram presente conosco, isso demonstra a importância do setor lácteo para a economia gaúcha, e não só brasileira. Até porque para nós manter essas 105 mil famílias em sua atividade, tem que existir o esforço, sim, dos produtores em querer crescer, em querer reduzir despesas, em querer ser competitivos. Tem que existir o esforço das indústrias em ter produção em escala, para ter competitividade maior. E tem que ter o esforço do governo também para criar políticas públicas, para que possa proteger uma economia tão importante quanto é essa do setor lácteo gaúcho. Legenda Adriana Zanotto